E aí galera, hoje vou mostrar a vocês como criar um site grátis sem cadastro Não é uma rede social, é só pra um cadastro Vocês pesquisam aí, comunidades.net Comunidades.net Aqui ó, criar site Aí você coloca o utilizador, seu nome, dados pessoais, e-mail, confirmar e-mail, país, isso daí Aí tá, criar site Eu vou entrar na minha conta aqui Pra mostrar a vocês como é que é O painel de administração Ó, aqui tá, olá peso, seja bem-vindo Tipo de site, né, grátis Não vou mudar para prêmio Domínio próprio Não tenho Endereço sem Sem www Endereço como www Endereço para Orkut Se você criar um site Pra Procurar Pra colocar É Na sua comunidade e tal É aqui Aí aqui tá Alterar template Personalizar template Alterar fundo Título e logotipo Aqui é importante também Você colocar, né O seu Logotipo Peraí Eu tenho Essas minhas páginas Aqui tá Gestão Aqui tá Criar página Criar subpágina Criar página livre Modernar página Gestor de imagens E editar coluna Aqui tá Formulário Contador Geriu E E Aqui tá A fundação do site Site rank Relógio Calendário Visitas online Recomendar Site Partilhar Site Gostou Tweet E E 1 Mais 1 Rádio Não instalado Aqui não tem Errado Tradutor Tem Tradutor Aqui Tempo O meu site De rock Vai aparecer Aqui Bem Vindo A Os Rock Aqui Aqui Aí Você Copia Escreve Eu Vou aumentar O tamanho Aqui Ó Vou deixar Assim Aí Vou gravar Alterações Tá carregando Aí Vai pedir Você Ir Lá No Seu Site Aqui Tá As Pagina Aqui No Canto Aqui Tá Os Clipes Esse Foi Primeiro Clipe Foi O dia Que Fundou Esse Site Dia 21 Do 11 Vai Tá Aqui As Músicas Aqui Alguém Aqui Ou Minha Conta Né Porque Eu coloquei Uma Música Pra Vocês Conhecem Do Ey Mamaf Coloquei Uma Música Do Ey Mamaf Colocaram Outro Logotipo Tem Duas Pessoas Online Agora Aqui Tá As Votação Vê O Resultado Como É Que Tá Heavy Metal Tá Ganhando Notícia Red Bang Ainda Tá Mal Autorizado Tem Que Autorizar Isso E Isso Pessoal Falou Inscreva Meu Canal Falou